Nessa aula de hoje, você vai aprender como você treinar o seu pensamento para você poder pensar em libras, ok? Como os surdos fazem. Quando o surdo está conversando em libras, você acha que ele fica lá pensando assim em português e traduzindo tudo para libras? Não, ele pensa diretamente em libras. Assim como eu e você, quando estamos falando em português, a gente pensa direto em português e emite nossa língua também em português. Ficar pensando em português para você falar em libras, isso não dá certo. Isso leva provavelmente ao português sinalizado ou ficar dando aqueles brancos, aqueles esquecimentos assim. Esse é o dos motivos. E hoje, nessa série que a gente está começando de seis vídeos, você vai aprender então a primeira técnica que eu gosto de utilizar para a gente poder, para você desenvolver o seu pensamento em libras. Bom, eu sou o Márcio Sombarreto, esse aqui é meu sinal. Sou co-fundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este aqui. Eu quero te dar as boas-vindas a essa nova fase aqui da Libras Escrita, do Instituto Libras Escrita, aqui no YouTube e também para inaugurar, de fato, esse novo momento que a gente vai viver aqui. Por quê? Porque já tem um bom tempo que eu não gravo vídeos aqui no canal. Teve muita gente mandando e-mail, perguntando aqui no canal também. Muitos aproveitaram esse período para poder rever vídeos, para poder buscar lá, desde o começo, quais aulas tinha assistido ou não tinha assistido. Aqui a gente tem mais de 184 aulas, conteúdos diferentes aqui sobre a Libras, para que você vá se aproximando cada vez mais de seu objetivo, que é ser influente na Libras e assim impactar as comunidades surdas, ok? Nesse período que eu não estive gravando vídeos aqui para você, aconteceu muita coisa aqui no Instituto Libras Escrita e em minha vida como um todo, e esse foi o motivo de eu fazer essa pausa, ok? Mas, muita coisa eu aprendi nesse período, estudei, refleti muito sobre a Libras, sobre a vida também, sobre as várias nuances que a nossa vida está. E assim, eu pude aprender várias coisas que, aos poucos, eu vou compartilhar com você aqui ao longo de nossas aulas, ok? Então, vamos ao conteúdo de nossa aula de hoje. Bom, ah, muito obrigado por você ter interagido comigo esse tempo todo, aqui no canal, lá no e-mail, tá? Ah, e tem, preciso lembrar também, que tem várias coisas novas chegando por aí, estou preparando vários conteúdos novos e várias surpresas também, principalmente para aquelas pessoas que me acompanham mais de perto, através da minha lista preferencial de e-mails. Se você ainda não está cadastrado, muito simples, tem um link aqui embaixo, vai lá, coloca o seu e-mail e se cadastra, para você ter inteirado de tudo e se inscreva aqui no canal também, ok? Bom, então vamos lá. Como que você vai pensar em Libras? Pensa comigo, imagina um sujeito surdo, se o cara não ouve nada, ou ouve quase nada, ou ouve só um pouquinho, o que é que ele vai aguçar mais? Vai aguçar justamente a visão dele, a percepção que ele tem do espaço que está ao seu redor. Então, a primeira dica para você poder pensar em Libras é desenvolver o seu pensamento para que você também desenvolva esse tipo de percepção do espaço que está à sua volta, ok? Ou seja, você tem que conseguir com a sua mente se concentrar e captar com muita facilidade a organização do espaço que está à sua volta. Nós, ouvintes, acabamos minorizando esse tipo de percepção por causa da nossa audição. Então, por exemplo, onde você está aí? Pare um pouco agora e faça silêncio. Você começa a perceber os sons que estão ao seu redor, você começa a saber, olha, tem alguém conversando aqui, alguém ali, um cachorro latindo ao fundo. A gente começa a perceber esses sons, percebe? E à medida que você vai percebendo esses sons, você vai deixando ou minorizando a sua percepção visual, porque você está muito mais confortável usando a sua audição. No entanto, para que você se concentre cada vez mais em uma conversa em Libras e consiga desenvolver essa conversa da forma como os sons fazem, você precisa treinar o seu cérebro a pensar de forma visual, para que você possa efetivamente pensar em Libras. Como você vai fazer para você treinar o seu cérebro e assim você poder desenvolver esse pensamento visual? Tem várias técnicas que você pode utilizar, várias mesmo. Vou selecionar algumas aqui para compartilhar com você. A primeira técnica que você pode utilizar é, de fato, você observar o ambiente que está ao seu redor. Então, observa o que está à sua direita, qual o móvel que está aí na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde for que você está vendo o vídeo. Observa o que está à sua direita com os detalhes. Observa a forma dos objetos, observa como que a gente interage com esses objetos, ok? Observa o que está à sua frente, qual o formato da tela que você está utilizando para me assistir aqui. Observe os detalhes daquilo que eu estou usando aqui como roupa agora, de como eu estou me vestindo, de como é a minha aparência física. Observe também aquilo que está aí à sua esquerda, ok? E observe também um pouquinho como está, o que está atrás de você. Quando você treina a sua mente a observar esses detalhes, observar o que está acima de você, num canto, num outro canto, à medida que você vai observando esses detalhes, e você faz isso um dia, dois dias, todos os dias você treina o seu cérebro a fazer isso, onde quer que você esteja, andando, na rua, em casa, na casa de um familiar, de um amigo, de um parente, o que vai acontecer é que você vai estar cada vez mais treinando a sua mente a perceber esse ambiente que está ao seu redor. Isso é fundamental para a comunicação em Libras. Uma outra dica é, ao observar tudo isso que está ao seu redor, feche seus olhos e imagine novamente esse cenário. Tudo que você já observou, você fecha seus olhos e imagina novamente esse cenário que está ao seu redor. Ou seja, feche seus olhos, olha aqui a meia direita tem um móvel, aqui tem outro, imagina a forma deles, entende? Isso, simples. Só você imaginar, não precisa descrever verbalmente. A última coisa que você tem que utilizar para esse exercício, na verdade, você nem tem que utilizar, é a língua portuguesa, ok? E uma terceira dica para você com relação a isso é observar muito mais ainda os ambientes externos, ok? Então, onde quer que você esteja, observe todos os detalhes do ambiente externo. Observe como é que as pessoas interagem entre si, observe como elas se vestem, qual que é o formato de roupa, qual que é o tipo de roupa, se a roupa tem botão, se não tem botão, como a pessoa se penteia, como está o penteado dela já pronto, como que um profissional trabalha, como que um artista pinta uma tela, observe ao máximo do mundo o que tem ao seu redor. Ao fazer isso, você está treinando áreas diferentes do seu cérebro, várias áreas diferentes, e treinando essas áreas, estimulando essas áreas do seu cérebro, você vai então perceber várias coisas ao seu redor que você não percebia antes. E olha, com certeza, mesmo você avançando muito nesse tipo de percepção, no geral, os surdos ainda têm uma percepção visual ainda mais aguçada do que essa daí. No entanto, se você comparar o momento que você vive hoje, e esse novo momento que você vai viver, se você treinar isso todos os dias, você vai perceber que você vai conseguir enxergar um novo mundo aí, ao seu redor, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, e se de alguma forma essa aula contribuiu que o seu aprendizado da Libras contribuiu para que você esteja mais próximo da sua fluência, deixe um comentário aqui abaixo, e também se inscreva aqui no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!